João Vinicius de Matos da Cruz 23 anos Lateral direito Comecei no Sub-15 do São Caetano Atualmente procuro acompanhar bastante o Daniel Alves Bom, eu comecei no futsal do Corinthians Fiquei por dois anos E depois eu vim para o Sub-15 do São Caetano Fiz uma avaliação, acabei ficando Desde então fiquei até o Sub-17 Depois do 17 acabei subindo para o 20 Participei da Copinha Paulista em 2017 E logo após eu acabei sendo transferido para o Santos Lá eu permaneci por quatro anos E hoje venho por empréstimo para defender a camisa do São Caetano pelo profissional O melhor time que eu vi jogar De Santos, Neymar, Ganso Aquela geração que eu acompanho bastante Acho que para bastante garotada Que é novo Acabou acompanhando aquela geração O meu estilo de jogo Procuro ser bem preciso na marcação Procuro ter um passe firme E procuro fazer um bom cruzamento Para poder ajudar os centroavantes, os pontos E assim em diante A história que eu sei do clube É um clube muito querido Assim como é querido para mim Nasci no ABC Então desde pequeno eu venho frequentando a cidade Tenho um carinho pela cidade Todo mundo conhece a história do São Caetano Então acabo tendo um carinho pelo clube Pela cidade Fiz amizades aqui Fiz amizades no futebol aqui pelo clube também Então tenho um carinho muito grande pelo clube E pela sua história A expectativa são as melhores A forma que o Max vem treinando a gente Passa bastante confiança pelo elenco Jogadores novos que vêm chegando Passam confiança É um grupo unido É um grupo novo Jovem A diretoria também passa bastante confiança para a gente Então Cabe a gente resolver dentro de campo E isso daí A torcida pode esperar o melhor da gente E aí E aí